Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo né? Se não tiver vai ficar. Gente, olha, hoje eu trouxe uma dica muito boa, porque me pedem muito, muito mesmo, dicas caseiras para acabar com mosquitos, moscas, pernilongos, formigas e por aí vai. Então, atendendo a pedidos, eu vou ensinar pra vocês a fazer um remédio caseiro, tá? Essa receita é caseira, para matar moscas. Amora, é pra matar moscas? Sim, é pra matar moscas, mas você pode também borrifar em mosquitos, formigas e no seu quarto, nas cortinas, sabe gente, na hora de dormir assim, você dá aquela borrifadinha nas cortinas, atrás do guarda-roupa. E aí, gente, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do seguinte, é muito fácil de fazer. Olha, essa receita aqui, ela pede... Aqui eu tô usando, gente, ó, o capim-limão, tá? Amora, por que o capim-limão? Gente, as moscas e os mosquitos, os insetos em geral, eles odeiam o cheiro de limão. Se você não conseguir comprar o capim-limão, você pode fazer o chá com a quantidade que eu vou passar aqui e você vai fazer da mesma forma. Se você não conseguir comprar, se você não conseguir o mato, né, a folha, capim-limão, eu vou te dar a opção de você estar usando essência de menta ou essência de laranja ou essência de limão. Tem que ser essência cítrica, porque é isso que vai fazer com que as moscas, né, deixem de perturbar a sua vida. Então, nós vamos usar 50 gramas de capim-limão. Então, eu comprei esse vidro aqui, ó, que vem em 140 ml. Então, você destampa, ó, é facinho de destampar. Então, nós vamos usar, ó. Vem comigo. Cadê ml? Achei, peraí. 50 ml, achei. 50 ml. Ó, de capim-limão. Amora, onde que eu vou comprar esse capim-limão? Eu comprei no supermercado, tá? Onde fica os produtos de limpeza, você compra, tá? Vamos usar também 250... É, 250 gramas... Não, 250 ml, perdão, gente. Eu tava gravando um vídeo... É... 200... Eu tô sem óculos, né, não aprendo. 250 ml de álcool daqueles 70%. Álcool 70%. Amora, é, só tem um álcool de cereal. Melhor ainda. Tá aqui, produção, é... 250 ml, tá, né? Uhum. Ó, 250 ml... De álcool 70%. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu descasquei dois limões e vou usar somente a casca. É claro que você não vai jogar a fruta fora, né? Você pode, é... A produção aqui vai chupar com sal. Você pode fazer, pôr na sua salada, sei lá, gente. Aí você vai colocar essa casca de dois limões. E como eu não tô satisfeita, porque eu odeio moscas, eu não gosto de moscas, eu vou colocar essência de laranja. Pode ser também de limão. Peraí, gente. Eu sempre podia fazer isso, né? Ai, vai quebrar minha unha. Peraí, produção, pausa aí um pouquinho. Olha, gente, eu vou usar... Você vai pegar a tampinha que vem na essência, e você vai colocar a gosto. Se você quiser colocar duas tampinhas, você coloca. Se você quiser colocar, eu vou colocar duas tampinhas, porque eu odeio moscas. Não gosto, tá? O que que você vai fazer? Agora, você vai pegar e vai misturar isso daqui levemente, porque tem o álcool aqui, né? A gente não quer que esse álcool evapora. Então, delicadamente, você vai misturar isso daqui. Nossa, amor, que legal. É, não é tão legal assim, não. Viu? Vai ficar cinco dias curtindo. Aqui, ó. Gente, presta atenção nessa dica. Não pode ser borrifador claro. Precisa ser borrifador escuro. Azul marinho, que é, no caso, esse é o meu. Se você tiver um preto, cinza, não pode ser clarinho, tá? Isso vai fazer uma diferença muito grande. Por quê, amor? Explica, então, por que que tem que ser o borrifador escuro. Pro seu produto ficar protegido e ter uma durabilidade melhor e ter uma melhor qualidade. Então, eu peço a vocês que comprem um borrifador escuro. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui pra um vidro, tá? E daqui cinco dias eu vou voltar e vou borrifar pra vocês verem. Produção, tá bom o cheiro aqui? Uhum. Gente, tá uma delícia. Não tá forte o cheiro, produção? Só que vai curtir, né? Vai curtir. Então, vai ficar uma delícia em casa, né? Vai ficar muito bom, gente. Olha, sua casa vai ficar cheirosa. Vai ficar, você vai matar moscas, mosquitos. Você pode passar na bancada da sua pia. Você pode borrifar na cortina da sua cozinha. Um quarto. Pode borrifar no chão na hora que você for passar o pano de chão. Dá uma borrifadinha. Elas vão desaparecer, tá? Então, daqui cinco dias eu volto com a preparação pronta. E a gente vai fazer, a gente vai ver como que cor que vai ficar, etc e tal. Mas o produto aqui já tá pronto. Daqui cinco dias eu volto. Passaram-se cinco dias, né? Você pode deixar até uns três dias se você tiver muita urgência em usar, tá? Não tem problema. É de três a cinco dias. Agora, nós vamos engarrafar o nosso veneno caseiro para matar moscas. Lembrando que ele também mata mosquitos, formigas e pernilongos também. Mas pediram pra mosca, né? Então, o foco principal do vídeo é pra mosca. Aí, vocês vão engarrafar. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Tem que ser um frasco escuro. Não pode ser um frasco, um borrifador claro não, tá? Ai, amor, é que borrifador pequenininho. Gente, eu gravo muita dica aqui no canal. Eu tenho muitos borrifadores. Então, tem borrifador com misturinha pra matar formiga dentro do armário. Tem borrifador pra repelente de pernilongo. Então, eu não tive tempo de comprar um maior, mas isso não importa. Você pode comprar um desse tamanzinho aqui, se você quiser. E aí, você vai borrifar. Você percebeu? Começou a aparecer mosca, porque as moscas, gente, as moscas, elas são... Elas são... Elas têm... Como é que eu vou explicar pra vocês? Elas ficam dormindo durante a noite. E elas têm hábitos durante o dia. Você pode ver que você não vê moscas à noite, né? Porque elas dormem à noite. Então, durante o dia, elas ficam eufóricas. Aí, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, meus amores. Pra vocês... Ah, apareceu uma mosca, um mosquito. Aí, você vai pegar o borrifador escuro e vai, ó. Ó. Você vai... Aqui, tá? Você vai borrifar. Amor, você tá borrifando na cortina, gente. Graças a Deus, aqui não tem mosca. Então, essa foi a dica, tá? Essa dica, tá? Essa dica foi pedida pela Sandra. Sandra, eu espero que você tenha gostado da dica. E fica aí, gente, a sugestão, ó. Ainda sobrou esse tanto aqui. Lembrando que você também pode fazer a receita dobrada pra você ter mais produto na sua casa. O custo é muito baixo. Então, Sandra Rezende... Sandra Rezende, não. Sandra Sotna. Espero que você tenha gostado da dica que eu passei pra você. Porque você mora no Nordeste, né? Faz muito calor aí. E, gente, se vocês quiserem alguma dica, pode deixar nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima dica. E não esquece de deixar o joinha no vídeo.